Todo hábito tem três elementos que compõem esse hábito. Nós temos o gatilho, aquilo que dispara o hábito, nós temos a rotina do hábito e nós temos a recompensa desse hábito. Todo hábito, qualquer comportamento humano, a gente consegue adequar ele dentro desse prisma. Eu vou pegar a ideia de compulsão, por exemplo. Então, quando eu estou num ambiente e eu tenho nesse ambiente condições para disparar o gatilho, deixa eu falar uma coisa para você para botar isso no fundo do seu coração. Esta parte que dispara o gatilho está no nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. E é 50 vezes maior do que a sua capacidade racional de dizer não para ele. Ou seja, se no meu ambiente eu não faço uma organização tal, que eu não tenha esse gatilho disparado, eu consigo vencer muito mais fácil essas questões. Tem um trabalho feito por um pesquisador holandês chamado Nico Thinberg. Ele conseguiu descobrir que os pequenos e grandes estímulos do nosso dia a dia são capazes de disparar gatilhos que são inconscientes e incontroláveis. Exemplo, se você falar para um menino, ele vai no banheiro, não faça xixi no chão. Aí você deu a ideia para ele, aí faz xixi em tudo. O que os caras fizeram? Eles criaram uma mosca, o desenho de uma mosca, e colocaram dentro do mictório e escreveram em cima assim, acerte na mosca. Pensa num negócio que deixa o cara extremamente concentrado. Por quê? Você usou um gatilho que fez o cara ficar focado naquilo que era para fazer, e não o contrário. Eu vou muito em escolas e eu falo para as pessoas assim, quando você coloca lixo e você quer educar as crianças para colocar o lixo lá dentro, não escreva não jogue no chão, coloque dentro da lixeira. Você é capaz, você é lindo, você vai se tornar uma pessoa mulher, qualquer coisa nesse sentido. E no processo em que a gente tem o disparo do gatilho, a rotina é automática. A gente pega uma pessoa que fuma, ela coloca a carteira do mesmo lado, o esquerdo do outro lado, é sempre muito parecido. Se você pensar a tua carteira, o teu celular, as coisas, a chave, é sempre nos mesmos lugares. Então a rotina, ela tem um papel importante na alteração do hábito. E quando a gente vai pensar em recompensa, geralmente a recompensa é vista como algo que a gente está ganhando. Mas na verdade, a gente tem que pensar que a recompensa, ela tem uma intenção positiva. O que é intenção positiva? Eu quero ganhar alguma coisa com isso, mas eu não sei o que é. E aí vem uma resposta para isso que você está falando, que é assim. Se aquilo que eu estou fazendo tem uma intenção positiva, e eu não tirar essa intenção positiva daqui e levar ela para um novo comportamento, você não muda o comportamento. Não existe como extinguir comportamento na cabeça das pessoas. Por exemplo, alguém que é compulsivo alimentar. Ou sei lá, uma pessoa que fuma. Por que ela fuma? A pergunta é, qual a intenção positiva disso? Ah, ela fuma porque ela sabe que está errado. Não, ela sabe que está errado, mas isso não impede ela de fumar. Você vai pegar a carteira, está escrito ali, você vai perder a sua perna, você vai ficar diabético, você vai brochar, você vai... Isso não impede o cara de fazer. Agora, se eu entender que fumar me faz ficar mais tranquilo, intenção positiva é tranquilidade. A pergunta é, como é que eu fico tranquilo, só que pelo viés de outra coisa? E a compulsão, ela é interessante se olhar pelo viés da neurociência, porque a rede neural que forma a compulsão pelo alimento, também forma a mesma compulsão por outra coisa. Geralmente quem é compulsivo por uma coisa, é compulsivo por outras também. Roer unha, tomar banho constantemente, fazer atividade física. E se a gente não entender, se eu não tirar essa intenção positiva e levar para um novo comportamento, a gente não muda a pessoa. E aí vem toda essa parte, que a gente vai fazendo toda a parte emocional primeiro, aí vem a consciência, né? Puts, fiz errado, e agora? E aí acompanham outros transtornos também, porque às vezes a compulsão tem uma bulimia ali junto, uma anorexia que vem logo na sequência, que a gente adapta uma coisa pela outra, né? Exatamente. E na verdade, quando entra muito essa parte do... Pra mim pegava muito essa parte do físico, a parte do... Não posso parecer gorda, não posso... Eu como nutricionista, por exemplo, não tem como eu ser uma pessoa gorda, a minha imagem realmente, né? Então entrava essa parte do fazer atividade física, e por muitas vezes eu tive quadro de bulimia também, né? Então teve diversos quadros de bulimia, assim, por realmente ser uma quantidade tão exagerada que eu comi, que era uma coisa tão absurda na minha cabeça, que eu pensava, eu preciso tirar isso daqui de mim. Né? Então realmente, entra essa parte da bulimia junto também, de vários quadros que eu tive... Desculpa. De vários quadros que eu tive de bulimia. Mas é aquilo, né? Quando você tá lá embaixo, lá no fundo, tá tudo errado mesmo. Tá tudo ruim, tá tudo errado mesmo. Então, você não vai nem pensando, na verdade, né? Ah, isso aqui vai me ajudar a sair da compulsão alimentar? Tô fazendo. Ah, vou tomar remédio pra emagrecer, que vai me ajudar a diminuir o apetite? Tô fazendo. E ali você tá lá no fundo, na verdade, né? O que viemos, ó. O que viemos. Existem alguns alimentos que entram como alimentos que a gente acaba privilegiando na compulsão? Porque, assim, eu nunca vi alguém falar que é compulsivo por repolho ou por cenoura. Né? Agora, por chocolate, por pão, por bolo. Existe alguma ligação de algum tipo de alimento específico ou não faz diferença? Eu vou te falar, alimentos de alta densidade calórica, né? Alimentos que tragam uma recompensa imediata. Um repolho não vai te trazer uma recompensa imediata, né? Não vai. Então, te dar uma liberação de dopamina. Não vai, né? Ai, repolhão. Mas nem que eu como o repolho inteiro, com aquele prazer de quantidade, eu não vou ter essa grande sensação, né? Diferente do chocolate, né? Diferente do chocolate que já te dá esse prazer imediato, né? Já vai fazer tua serotonina aumentar na mesma hora. Dopamina também? Exatamente. Então, assim, essas coisas mais... Eu acredito que mais a parte doce, mais calórica, de densidade calórica, bem maior, realmente. E aí a pessoa não vai ter esse prazer realmente, até mesmo na carne, muitas vezes. Né? A gente pensa assim, carne que é uma... Que é bastante sustância e tudo mais. A gente quer carboidrato. Carboidrato simples. O tal do bolo que eu falei pra você. É o prazer imediato, né? O pãozão, açúcar. Sabe aquele pão, assim... Eu preciso ter uma ideia. Sabe aquele pão caseiro, cheiroso, no caso da mãe, assim? Quentinho, com manteiga? Quentinho. Mas eu tinha vontade de cortar ele assim. Fatia de comprimento? Eu não queria fatia assim. Eu tinha vontade de cortar ele assim. É que tem assim, tem o pão que você come desse jeito e tem o pão que você come desse jeito. Você veio montando ele. Você vai trocar, entendeu? Era mais ou menos isso. E assim, e era tão complexo que passava na cabeça, porque é uma dor muito grande. Assim, ó, não tem como... Quem ouve isso, você nunca teve uma compulsão, você imagina como é. Mas quem passou, quem sente isso, é uma dor que você chega a sentir, assim, você sente no corpo essa dor. Porque é uma tristeza tão grande, as pessoas de fora acham assim, mas para de comer. Tão simples, né? Mas por que você não para de comer? Você reclama tanto que você está comendo, por que você não para de comer? Se fosse assim, por que a gente ia ter compulsão alimentar? Todo mundo já teria parado. Por favor, né? O cara que puma já teria parado, o cara que bebe já teria parado. Não é assim que funciona. Então, vem aquela dor de por que eu estou comendo tudo isso? Por que eu não tenho controle? Daí, assim, por que eu não tenho controle já se mistura com outras questões da vida que você pensa assim, se eu não tenho controle com a comida, então eu não domino nada, na verdade. Então, eu não tenho controle sobre nada, né? Então, isso já te deixa para baixo, te deixa como uma pessoa fraca, né? O tempo inteiro você está reforçando sensações negativas na tua cabeça, né? Você está reforçando. Sou fraco, não tenho controle, eu sou péssimo como pessoa, eu sou péssimo como nutricionista. Então, nada faz você levantar. É o tempo inteiro. Estou fazendo exercício porque eu estou compensando a minha fraqueza, como eu sou uma burra, como eu sou uma idiota, como eu sou uma... E assim fica. E a gente fica ali vibrando só no negativo. E é muito difícil você conseguir ter uma sensação positiva nisso tudo. E olhando de fora, as pessoas falam assim, mas se está tão ruim assim, por que você não sai daí? Por que você não para com isso? Por que você não larga essa comida? E eu consigo entender hoje, inclusive, qual é a sensação da pessoa que está na compulsão. E eu consigo hoje entender qual é a sensação da pessoa que está lidando com a pessoa que está com compulsão. Porque às vezes está na boa intenção tentando ajudar, mas não tem ferramenta, né? Posso te falar? A pessoa sempre está na boa intenção. Só que a gente está tão naquela... Vibrando tão baixo. A gente está tão mal. A gente está tão triste. A gente está tão de mal com a gente mesmo que a gente acaba ficando de mal com todo mundo, na verdade. Então, assim, a pessoa de fora, ela vem querer te ajudar, ela pode falar A, que você vai achar ruim. Ela pode falar B, que você vai achar ruim. Ela vai falar C, você vai quebrar o pau com a pessoa. Você vai falar assim... Por quê? Porque ela não falou para você. Vamos comer? Se ela falasse isso para você, você ia falar assim, agora vem, então. Aí ia ser legal para você, mas a pessoa não ia estar te ajudando. Então, a pessoa de fora é muito sofrido para a pessoa participar de tudo isso também. Olhar a outra pessoa sofrendo, querer ajudar e, na melhor da intenção, ela vai tentar te ajudar, ela leva na cabeça. Isso quando você não tem aquele amigo, filho da mãe, que sabendo disso ainda te provoca, né? Tem um monte de gente, mas tem um monte de gente que são aquelas tranqueiras que, sabendo que a gente... Às vezes, a pessoa está tentando sair da bebida, tentando sair de uma condição de compulsão e ele fica ali te cutucando. E tem condições que são condições sociais que são difíceis de lidar também, como, por exemplo, se você fosse na casa da minha avó, ela ia fazer uma macarronada gigante. E se você não comesse tudo que estava no prato, ela ia ficar brava com você. E ela ia ficar te importunando a tarde inteira. Mas também você não comeu, agora você está sem força. Então, às vezes, não é só a luta que a gente tem com a gente, é a luta social que você tem, a luta profissional que você tem. E se você fosse dar um recado, se você fosse falar diretamente ao coração das pessoas que estão num ambiente, não é uma pessoa que está passando pelo problema, mas que está ali nesse ambiente, como fazer para que essa família, para que essas pessoas ajudem o compulsivo? O que eles podem fazer para ajudar? Olha, delicado, hein? Eu joguei na fogueira. Delicado, hein? Porque, assim, ó, quem está participando ali, primeiro vai ter que apoiar a pessoa. Vai ter que apoiar a pessoa no sentido assim, a pessoa pediu uma pizza, aí vamos comer uma pizza hoje? Não, a gente não vai. Por quê? Porque você vai fazer realmente o que a outra pessoa deveria estar fazendo. A pessoa de fora, ela vai dar todo o apoio. O que vai acontecer com o compulsivo? Ele vai brigar. E a pessoa vai ter que aceitar aquilo ali, ela vai ter que segurar. Por isso que eu falo que é muito sofrido. Ela vai ter que segurar, ela vai ter que manter firme a opinião dela. Não, a gente não vai pedir. Pode ser que aconteça que ela saia de casa e peça uma pizza. Mas a pessoa tem que estar com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Eu fiz. É essa ajuda que eu preciso dar para ela. E outra coisa principal que eu falo para as pessoas que estão lidando com o compulsivo é trate com muito amor. Trate essa pessoa com muito amor. A última coisa que ela está precisando naquele momento da compulsão é mais um soco. É chegar e falar assim, você não pode comer isso, você está gorda, você está me reclamando. Isso daí, naquele momento, é o que você menos precisa. Porque você já está mal. É aquilo. Você já está mal, você já está triste, você já está machucado, e alguém vai lá e dá um chute na tua boca. Mais ou menos por aí. Então, eu diria para as pessoas assim, que quem lida com um compulsivo, tratar com amor, acolhe, pega literalmente no foco. Vamos junto. Vamos junto. Senta aqui, vamos conversar. Quer chorar? Senta aqui comigo. Vamos chorar junto, então. Vamos que eu vou trabalhar com você, eu vou te ajudar. Então, eu acredito que tem muito essa parte do amor, do afeto envolvido. Eu acho que isso é um dos pontos que se eu... Eu, por exemplo, atendo muitos pacientes que têm compulsão alimentar. E eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de sentar do lado da pessoa, pegar no colo, pegar na mão e falar assim, eu vou te dar um beijo. Vem aqui, tipo, sabe? Vem aqui, por favor. Entendeu?